Bom dia, gente! Hoje o Miguel vai mostrar pra vocês o quão corajoso, o quão forte ele é. Estamos indo em um lugar. Colocou o cinto, meu filho. Você vai contar pra elas o que você vai fazer? Você é corajoso, Miguel? Muito corajoso. A mamãe já falou pra você, você é muito corajoso. A mamãe falou que é uma picadinha só. Cara, é muito tranquilo. A mamãe e a papai vai estar com você. Vai estar lá. Você acha que o papai e a mamãe vão deixar fazer alguma coisa que machuca você? É rapidinho. Você vai colocar aqui pra apertar, pra sua veinha subir. A hora que a sua veinha subir, vai enfiar. E depois que ela tirar a agulha, ela vai colocar o adesivinho curativo. E acabou. Acabou. Você vai estar assistindo a música que você escolheu. E você não precisa ter medo. Hoje o Miguel vai tirar sangue pra fazer exames. Exame de rotina. A gente levou ele na pediatra. A gente levou ele na pediatra e a pediatra pediu. Exame de sangue, exame de urina, né? E aí hoje é o dia que a gente tá indo tirar sanguinho do Miguel. Qual você tá se sentindo? Não, é normal você sentir isso. É só a primeira vez. É só a primeira vez. Então é normal você sentir. Tá tudo bem. Vamos lá. Dá a mão, mamãe. Ai, é a cor da pote da minha vida. É o 102. Ó, você pode comer um sorvete daquele ali depois. Você quer? Tão perdido aqui. Em casa eu mostrei pra ele. Tem videozinho no YouTube das crianças que vão e que fazem como se não fosse nada, sabe? Então acho que... Aí ele viu que todo mundo faz exame de sangue. Todo mundo um dia vai precisar fazer algum exame na vida. E aí tem um de uma menininha, gente. Pensa numa menininha que é forte. 31, 105. Cadê o 102? Cadê o 102? Não é pra cá, mamãe? Não é pra cá. Tem todos os números, né? Né, Miguel? A menininha era tão forte. Tão forte. Você viu que assistiu o vídeo dela, mamãe? Chegamos aqui. Olha a tia. Mãe, onde a gente tá, mãe? O que foi, filho? Ai. Tô esperando chamar agora. Né, Agatha? Aquilo lá é pra você colocar carinha se você foi bem atendido. E você saiu muito, muito feliz. Ou se você saiu muito, muito triste. Porque eles não cuidaram muito bem. Já ela vai chamar, tá? Olha, gente. Esse vídeo é pra vocês mostrarem pro filho de vocês quando ele for precisar fazer... Exame. Exame. Vocês vão ver o Miguel, quão corajoso ele é. E vocês vão mostrar esse vídeo pra dar coragem pras crianças. Porque o Miguel tá muito forte. Olha que menino forte. Muito forte ele tá. Muito forte. Parece uma lagartixa grudada nas minhas pernas. Né, Miguel? Até a Agatha tá te dando incentivo. Isso aí, irmão. Mamã, você é muito forte, irmão. Muito bem. Muito bem, irmão. Muito bem. Ah, irmãozão. Você é forte, irmão. Dá uma piscadinha por mão, Agatha. Faz assim, ó. Não, não. 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 Eu vou desculpar. Ele é muito forte, parabéns Tá tudo Caralhantinha Tudo bem? Não doeu muito Só no começo, na hora que enfia, né? Mamãe te falou que era só na hora que enfia E depois? Aí depois que o sangue vai saindo Você já não dói mais, né? Dá tchau pra ela Ela, tchau Gente Vocês viram isso? Vocês viram o que eu vi? Coloca lá se você tá feliz ou se você tá triste Yeah Muito feliz Muito bem, meu amor Mostra o seu braço Mas você tem que colocar um band-aid mais bonitinho Acho que ela não tinha um band-aid Oi Gui, colocaram o negócio inteiro no braço deles Meu Deus Miguel, você ficou cara Muito forte, filho Muito mais do que tudo Muito, muito, muito Tudo, 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 tudo Do mundo inteiro Que orgulho que eu tenho O mais orgulho do papai e da mamãe Coisa linda Fala nem dói Nem dói Nem dói Nem dói, crianças E o Osmar segurando a música Ele nem olhando pra música ele tava Eu tava olhando o negócio Esse queria ver o negócio aí no sangue, é? É Mamãe tem essa coragem não, mamãe não olha não Olha lá, agora a menininha vai tirar o... A menina vai tirar o sangue também Eu amo Então vamos lá comprar um sorvete Tem uma lojinha aqui dentro do negócio Qual sorvete você vai querer? Sorvete Esse aqui? É Pega Apagar Vamos apagar Gente, agora Porque o Miguel foi muito corajoso Ele pediu pra gente vir aqui No restaurante do dinossauro Né, Agatha? E aí ele escolheu um presente Osmar tá aliando com ele É, meu amor Olha só, tem um dinossauro gigante aqui E daqui a pouco as luzes apagam E ele começa a se mexer Ele, olha lá, ó Os dinossauros se mexem Olha Ele é gigante Olha isso Olha lá o presente que ele escolheu Deixa eu ver Ele que estica Aaaaaaah Esse foi o seu presente de forte Eita Olha a cara da Agatha Deixa a irmã ver Deixa a irmã ver um pouquinho É estranho, hein É bem estranho, hein, irmão Gente, tá muito cheio Se não eu entrava lá dentro Esse é um restaurante muito legal Tem muita coisa lá dentro diferente, sabe? Vai tá muito cheio Gente do céu Vocês viram isso? O Miguel simplesmente Surpreendeu a gente assim De um jeito Que, nossa, eu tava assim Sabe quando você passa pra criança Segurança Mas você não está segura daquilo? E foi muito engraçado Porque antes de sair de casa Eu conversei muito com ele E eu conversava com ele Como se fosse algo normal, sabe? Como se... Eu falava pra ele Eu falava Olha, todo mundo faz Lembra que a mamãe fazia? É... Eu mostrei os videozinhos dele Gente, no Youtube Tem um tanto de vídeo De crianças Que tiram sangue Como se... Então serve muito de exemplo Pra gente poder mostrar pra eles Porque tá ali, né No mundinho deles É uma criança Tá passando pelo mesmo Que eles vão passar E explicar O processo de tudo também Pra ele Olha, ela vai amarrar uma coisa no seu braço Que é pra sua veinha subir Pra ela ficar... É um pouquinho mais pra cima Vai apertar um pouquinho Depois ela vai colocar a agulha A agulha é muito fininha Vai ser só uma picadinha Você vai ver o sanguinho saindo e tal Então eu expliquei tudo pra ele Como ia ser o passo a passo, sabe? E o mais importante É você falar O quanto o seu filho é corajoso O quanto o seu filho é forte E o quanto você tem orgulho dele Porque isso vai passar uma segurança Muito grande pra ele Então se você puder Faz uma oração antes com ele, sabe? Porque ele vai ouvir Você pedindo pra Deus cuidar dele E antes da gente sair de casa Eu falei pra ele Deus tá cuidando de você, lembra? Os anjinhos estão do seu lado Então isso também fez muita diferença Porque depois a gente até conversou Eu falei, viu? Eu falei pra você Deus tava cuidando de você Nenhum mal ia te acontecer Mamãe e papai estavam com você Os anjinhos estavam ali do seu lado Que assim, falar a verdade pra criança Sabe? Não falar, olha Vamos dar um passeio Vamos ali no parque Tomar um sorvete E chega lá Do nada A criança É furada E do nada A criança tem que tirar sangue, né? Então falar sempre a verdade pra criança Às vezes a gente acha que a criança Não vai entender a forma que a gente tá falando Como a gente tá falando Mas elas entendem sim Elas são muito inteligentes E na idade do Miguel ainda Eu acho que eles entendem Além do que a gente pensa Que eles entendem, sabe? E uma coisa que incentivou ele também É que eu falei assim Olha, você pode escolher qualquer música Qualquer música Entra aqui Escolhe uma música que você gosta Que tem um clipe assim legal E a hora que ela começar a fazer O papai vai ligar A gente vai colocar essa música E o papai vai dançar pra você Eu perguntei pra ele Você quer que a mamãe ou o papai dance? Daí ele Papai Você quer que a mamãe te segure? Sim, a mamãe segura Eu não sei se dá pra ver Mas eu mal queria olhar na agulha Porque quando eu vou tirar sangue Eu ainda falei pra ele Quando eu vou tirar sangue Eu fico assim, ó Então eu falava pra ele Miguel, olha pro celular Miguel, olha pro celular Que tá ali daquele lado E não precisou Porque ele ficou olhando Quando ele tinha um ano e pouco Dois anos Ele precisou tirar sangue no hospital Porque ele tava com algum vírus E ele teve que tirar sangue E eu lembro que eu segurei ele E a minha mãe que tirou E ele ficou traumatizado Quando ele via a minha mãe de branco A minha mãe tinha que trocar de roupa Pra voltar a conversar com ele Porque ele ficou traumatizado Achando que ela ia sempre tirar sangue dele Só que ele não tem mais essa memória, né? Então acho que agora com seis anos Ele não vai esquecer Então são coisas que Dependendo da forma que você fala Dependendo como você lida com a situação É uma coisa que eles vão levar pra vida Eles vão ter de lembrança aquele momento Então quando guarda ali na cabeça Um momento Que a gente não lembra muita coisa De quando a gente era criança Mas tem coisas específicas Que marcam a gente Que a gente vai se lembrar Então é bom a gente fazer as coisas Pensando que quando eles crescerem Talvez seja uma memória deles E tem uma coisa que eu falo Que quando eu fui ganhar a Agatha no hospital Eu tive que ficar dois dias longe dele E eu falei assim Miguel, eu sei a mamãe vai sentir muita saudade de você Eu sei que você vai sentir saudade da mamãe Mas tem uma coisa que você pode fazer Pro tempo passar bem rápido Daí ele o que? Aí eu falei Você precisa ficar muito feliz Você precisa se divertir muito Você precisa fazer tudo que você gosta Por quê? Porque você ficando feliz O tempo vai passar logo E a mamãe vai chegar logo E lá na hora eu falei assim Miguel, lembra? Tem que ficar muito feliz Pra passar logo Tem que ficar muito, muito, muito feliz Ele fazia E foi tudo bem Tudo tranquilo De ter passado por essa fase Sem ser traumático Sem choro E comenta aqui embaixo Como foi a experiência aí Com o filho de vocês Se vocês já tiveram essa experiência Se vocês também como eu Sentem um Porque é normal Somos mães E lidar com momentos Primeiros momentos assim A gente precisa de muita sabedoria E eu tenho pedido muito pra Deus isso Muita sabedoria E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo E até amanhã E até amanhã Tchau